Olá irmãos e irmãs, que alegria poder chegar até a sua casa por meio deste programa Uma Palavra para o seu dia. Eu sou o Frei Marcelo, sou o Frei Carmenita e trabalho aqui nesta paróquia, a paróquia Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. É bom poder chegar até você por meio da Rede Católica da Igreja, levando a Palavra de Deus nesta quinta-feira, dia em que nós dedicamos um momento especial para fazer a nossa adoração ao Santíssimo, colocar diante de Jesus os nossos sonhos, tudo aquilo que acontece na nossa vida, as nossas dificuldades, aquilo que nós estamos vivenciando dentro da nossa casa, no nosso trabalho, até mesmo a nível social. E nós possamos ter esse tempo especial de oração diante de Jesus Eucarístico. Vamos meditar a Palavra deste dia? Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16 ao 20. O texto diz assim, Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a Palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, Para compreender o texto deste dia, Nós também devemos fazer memória Aquilo que nós meditávamos no domingo passado. Jesus que se apresenta como pastor das ovelhas. Nós devemos nos colocar nessa condição de rebanho. Nós fazemos parte do rebanho de Deus, como discípulos de Jesus. E é nesta condição que nós vamos anunciar a Jesus Cristo, como uma missão recebida. Se nós fazemos parte do rebanho de Deus, então nós devemos falar das coisas de Deus. Assim, quando nós somos enviados em missão, Nós devemos anunciar aquilo que nós estamos aprendendo com Jesus. É Jesus que vai à frente, é Jesus que é o pastor, é o Jesus que ensina. Por isso o texto inicia dizendo assim, Em verdade, em verdade vos digo, O servo não está acima do seu Senhor, E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Nós como discípulos, como servos, como servidores de Jesus, Nós vamos anunciar aquilo que Ele nos ensinou. Então nós não podemos levar a palavra, que é simplesmente aquilo que é o meu gosto, Aquilo que eu penso, Mas aquilo que nós aprendemos com Jesus. E é Jesus que é maior. Não sou eu que ensino, Mas é Jesus que me ensinou, E agora eu simplesmente transmito aquilo que eu aprendi com Jesus. Em seguida tem uma frase muito interessante e importante para a nossa vida. Se sabeis isto e pusertes em prática, sereis felizes. Veja que se nós conseguirmos fazer parte desse rebanho de Jesus, Ser verdadeiramente discípulos de Jesus, Sermos enviados em missão, Anunciar aquilo que Jesus nos ensina, Se nós compreendermos tudo isso, Se nós ensinar isso, Então nós seremos felizes. Veja que Jesus já coloca também, Como que a consequência dessa fidelidade, Desse amor, Desse serviço prestado ao reino de Deus, Seremos felizes. Porque é Jesus que caminha conosco, É Jesus que também nos auxilia, Nos dá força, Nos dá coragem, Esse entusiasmo, Este ânimo novo, Para que nós possamos ir ao encontro das pessoas. Se sabeis isso, Se praticar isso, Então sereis felizes. O texto continua dizendo, Eu não falo de vós todos, Eu conheço aqueles que escolhi. Jesus tem consciência de que entre aqueles que são escolhidos, Entre aqueles que são chamados, Há aqueles que falham, Que têm as suas limitações, E muitas vezes anunciam a si mesmos, Ao invés de anunciar aquilo que Jesus ensinou. E aí os pecados que nos afastam de Deus, Que nós possamos nos colocar nessa presença de Deus hoje, E pedir a Deus, Senhor, Me dê a clareza de pensamento, De sentimento, Para que tudo aquilo que eu disser ao longo desse dia, Possa ser tua palavra, Possa vir de ti, E assim eu possa ser como que um porta-voz, Esse mensageiro, Esse missionário, Que leva a tua palavra, Tantos e tantos corações, Sedentos a essa palavra amiga. Jesus sabe das nossas limitações, E nós também devemos reconhecer que nós somos limitados, Que nós podemos falhar a qualquer momento, E é por isso que nós precisamos estar sempre vigilantes, Porque sempre tem uma palavra, Sempre tem alguma cena, Um gesto que pode nos atrair, E aí nos afastar do amor de Deus. Cuidado com aquilo que nós vamos fazendo ao longo do dia. Cuidado com as vozes que simplesmente nos atraem, Nos seduzem, E não nos levam a lugar nenhum. Vamos nos deixar atrair, É pela palavra de Deus, A palavra que nos ensina, Para que nós possamos ser felizes. O texto finaliza dizendo assim, Em verdade, em verdade vos digo, Quem recebe aquele que eu enviar, Me recebe a mim. Quando nós levamos a palavra de Jesus, E estamos entrando numa casa, Na vida de uma pessoa, Na intimidade de alguém, Quando nós conseguimos simplesmente conversar, Nós estamos levando o próprio Jesus. E aquele que nos recebe, Não recebe simplesmente a nós, Recebe aquele a quem nós estamos anunciando, Jesus Cristo. Então nós estamos sendo como que mediadores, Para que Jesus chegue até o coração da pessoa. Por isso que o nosso trabalho é importante, Por isso é fundamental a nossa perseverança. Porque muitas vezes, Por um gesto, Por simples que seja, Nós podemos estar levando Jesus, Ao coração de alguém. Como pode acontecer o contrário, Se nós agimos mal, Nós podemos estar levando a indiferença, O ódio, A tristeza para o coração da pessoa. Nós somos chamados por Deus, Nós somos missionários, E é por isso que nós devemos, Levar Jesus até o coração das pessoas. E aí, A nossa parte foi feita. Não que agora nós vamos nos afastar, Mas agora nós vamos deixar que a pessoa, Tenha um encontro pessoal com Jesus. Primeiro, Vamos levar Jesus até ela. Depois, Deixe que Jesus, Realize a sua obra no coração, Desta pessoa. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Vamos fazer com que, Tantos e tantos irmãos nossos, Possam também meditar a palavra deste dia. Porque evangelizar, É preciso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Senhor poderoso, Por intercessão de nossa Mãe do Céu, A Virgem Maria, Abençoe a cada um de vós, Abençoe as vossas famílias, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, E até o próximo programa. Música, 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 Legenda Adriana Zanotto